A empresa de Famalicão equipa carros BMW, Volkswagen e Audi. Na Coindú são produzidos os estofos em cor natural que equipam os carros da BMW da série 3 até à série 7, assim como o novo Audi Q7. Com duas unidades, uma em Mojés e outra em Joane, a empresa foi visitada pelo presidente da Câmara no âmbito do roteiro Famalicão Maidine. A Coindú confecciona assentos em cor natural, tecido e PVC para assentos, bem como acessórios interiores de grandes marcas de automóveis. A produção das duas unidades da empresa em Famalicão equipa em média 2.500 carros por dia. Com cerca de 2.000 funcionários, a Coindú aposta nos recursos humanos e é uma das maiores empregadoras do concelho e da região. E está satisfeita com os trabalhadores que tem. Nós tivemos algumas pessoas que foram 25 anos com nós e ainda estão com nós, e, espero, para um monte de outros anos. Essa é a primeira qualidade, a loja. Segundo, eles são sempre flexíveis. Nós conhecemos nossos clientes, a automóveis, às vezes, eles gostam de ter muitas carros, mais mais, mais e menos. Então, nós precisamos de pessoas que são flexíveis. Eles vêm também para o setem dia, mas também estão em casa por um dia. Paulo Cunha não escondeu a sua satisfação pelo reconhecimento dado aos funcionários, elogiando a política da empresa nesta área. É uma empresa de mandobra efetiva, é uma empresa, como há pouco o Dr. Marcos evidenciou, onde a qualificação dos recursos é muito importante, a qualidade do que se faz aqui é decisiva, a relação entre a máquina e o trabalhador aqui não é igual à que acontece noutros locais, e a qualidade da mandobra, por isso aqui, é muito importante. Sabemos que trabalham aqui nestas unidades mais de 2 mil pessoas, sabemos que a esmagadora maioria dessas pessoas são famalicenses, e eu acho que aquilo que aqui hoje vimos e ouvimos é, desde logo, a melhor forma de avaliarmos positivamente a qualidade do trabalho dos famalicenses. Foi aqui usada a expressão lealdade, flexibilidade, qualidades humanas que os famalicenses tenham, e estou seguro que esta empresa, em qualquer outro local do país e do mundo, não teria o resultado que tem tido em Famalicão. Entretanto, a Coindu prepara-se para produzir também os bancos do Porsche Cayenne, de resto, os investimentos em Famalicão vão continuar. Nós investiremos em alguns métodos eficientes de logística, de produção, para aumentar a produtividade e eficiência, esse é um ponto. Então, nós tentamos começar a inovação, o que isso significa, nós vamos ver, mas nós vamos coletar as primeiras ideias, e nós vamos desenvolver outros produtos, ou métodos de produção para nós. Esse é o segundo ponto que vemos aqui, para investir. A Coindu apresenta vendas acumuladas nas unidades de Mojés e Joane, na ordem dos 10 a 12 milhões de euros por mês. Em Portugal, o grupo tem ainda uma fábrica em Arcos de Valdeverde. em Portugal, o grupo tem ainda uma fábrica em Arcos de Valdeverde.